Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogério Meda Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, recadinhos rápidos. Primeiro recado, curta o vídeo. Sua curtida é importante, fortalece o canal, por isso deixe seu like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convido você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações para ficar avisado dos conteúdos aqui do canal no YouTube. Pessoal, me sigam lá no Instagram, sempre eu clico em fotos, vídeos, todo o material da minha coleção. Me sigam lá nas redes sociais. Dados, recados, meus amigos e amigas, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, compra na Shopee, alguns filmes aqui que chegaram para mim, tá? O pacotinho chegou hoje aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Abriu o pacote, já vim de volta aí com o pacote aberto aqui, tá? Tá? Dois segundinhos eu já volto. Olá, meus amigos. Tá aí a caixa aberta. Joguei pra lá. Essas foram as aquisições aqui, pessoal. Esses DVDs, ó. Eu removei o plástico aqui, né? Produto de embalagem certinho, né? Vendedor sempre muito caprichoso. Eu sempre dou avaliação muito boa pra ele, porque realmente é um vendedor muito cuidadoso aqui. Então, sempre dou preferência pra ele aqui nas compras, né? E aqui, pessoal, tá aí os filmes, ó. Filme bom, pessoal. Vencedor do Oscar, melhor ator. King Richard, criando campeãs, ó. Filme do Smith. Olha só que legal aqui o DVD com arte interna, ó. Esse filme, pessoal, rendeu o Oscar de melhor ator do Smith e foi aquele que deu aquela confusão lá, com tapa na cara do Chris Rock no Oscar. Deu aqui toda aquela polêmica, né? Pessoal, esse filme aqui, O Agente Oculto, temos aqui Ryan Gosling e Chris Everson em Ano de Armas. Um elenco estelar, né? Aqui de astros, né? Um dos filmes mais caros produzidos pela Netflix. Uma super produção, Agente Oculto. Esse filme que eu já tava de olho há um tempo, né? Eu queria ter ele muito na coleção. E aqui, pessoal, o último filme da saga Meg Max. Temos essa atriz, Anya Taylor-Joy e Chris Hemshort, que é o Thor, furiosam a saga Meg Max. Aqui eu tenho que conferir, né? Eu não conheço, né? Mas o pessoal tava falando bem desse filme aí, pessoal. É aí um filme bem doidão, né? Do estilo Meg Max. Esse é o terceiro filme. Esse filme aqui que deu o Oscar de melhor ator ao Brenda Fraser, que é a baleia, né? Esse filme é muito comentado, né? Redenção aqui do Brenda Fraser, que tava em decadência na carreira, voltou aqui em grande estilo com o Oscar, né? Olha só. Aqui, um filme, assim, dramático, né? Então, é... Aqui uma grande atuação do Brenda Fraser, né? E aqui, pessoal... Ah! Esqueci de mostrar aqui. Acho que não veio nada, não. De vez em quando ele... Ah, ele mandou aqui, ó. Ele mandou aqui. Tem um QR Code que eu não posso filmar. O seu pedido chegou. Queremos agradecer, né? Pela preferência. Aqui sempre aquele recadinho, né? E aqui, pessoal, esse filme do Ed Murphy. Aqui, o Tira da Pesada 4, aí, que estreou na Netflix, né? Que não vai ser lançado oficialmente no Brasil. Não sabe. Não precisa a gente ficar... Aqui eu vou conferir esse filme. Eu, que não sou assinante mais da Netflix, tem uns dois anos, né? Então, aqui, eu não pude ver na Netflix. Vou ver aqui no DVD. Ed Murphy, o Tira da Pesada 4, aqui. Vamos conferir esse filme aí. Que o pessoal falou bem, no filme, né? Ok, pessoal. Vamos recapitulando aqui. O Tira da Pesada. Baleia. A Furiosa. Agente Oculto. E King Richard. Cinco DVDs, aí. Cinco bons filmes, né? Aí, pra coleção. Ok? Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.